E a gente segue acompanhando a manifestação de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Em João Pessoa, a mobilização chegou ao quinto dia e a repórter Duy Borges tem as informações atualizadas para a gente direto da Epitácio Pessoa. Boa noite, Duy. Boa noite, Karine. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Os manifestantes seguem aqui na Avenida Epitácio Pessoa em frente ao agrupamento de engenharia pelo quinto dia consecutivo. A movimentação aqui segue tranquila, assim como nós mostramos ontem. Os manifestantes continuam nas calçadas, a polícia militar continua fazendo a segurança aqui do local para que esses manifestantes acabem não invadindo a via Avenida Epitácio Pessoa e eles continuam fazendo esse manifesto da calçada também com cordas e as pessoas continuam aqui. Não tem um determinado horário para elas saírem daqui, mas CEMOB também já passou por aqui, a polícia militar também. A PRF também está averiguando como está a situação nas rodovias federais. A gente conversou com a inspetora Poliana Gouveia, que traz mais detalhes a respeito sobre multas que foram aplicadas a mostoristas. A nossa atuação aqui iniciou na segunda-feira. Ao total, nós tivemos quatro pontos de bloqueio. Nossas equipes, durante essas manifestações, constataram algumas infrações de trânsito. É isso, quase 129 mil foram, aconteceram nesses dias que a PRF acabou multando 37 apenas aqui na Paraíba, 37 motoristas aqui na Paraíba, mas nas rodovias federais em todo o Brasil não há mais interdições. Apenas uma interdição parcial em 13 pontos, que são eles no Pará, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Mato Grosso do Sul. São 13 interdições no país inteiro, mas apenas interdições parciais. Aqui, aqui na Avenida Epitácio Pessoa, o trânsito segue normalmente e sem mais situações. Aqui, o pessoal vai conseguir passar tranquilamente pela Avenida e a gente volta com você, Karine, com essas imagens do trânsito da Avenida Epitácio Pessoa. Obrigada, Duy Borges, falando ao vivo, bem em frente ao grupamento de engenharia, que é o quartel do Exército, onde os manifestantes pró-Bolsonaro estão acampados, digamos assim, há cinco dias aqui na capital. O que a gente tem de informação é que eles vão se revezando, né, os grupos, mas é um número bem menor do que os que estavam, né, anteriormente, principalmente no dia 2 de novembro, que foi feriado. Então, o número de manifestantes que vem diminuindo dia após dia.